10 com 10 dá 20, 3 com 2 dá 5 e hoje, eu não sei porque eu comecei falando isso, mas hoje estamos aqui pra mais um day, mais um vídeo, onde basicamente, meus caros pupilos, nós iremos fazer uma coisa que já faz um tempo que eu tô querendo. Só que antes disso, já deixa aquele like, se inscreve, ativa as notificações, compartilha esse vídeo, mano, com qualquer pessoa que você quiser mandar esse vídeo, fala assim, tojão, tojão, pronto, manda aí pro seu amigo, fala ó, se inscreve no canal desse dodoca aí, é nóis. E mano, o negócio é o seguinte, família, hoje cansei da Ice, vou mandar ela pros quiaveco, porque, deixa eu ver se tem alguma coisa boa aqui pra gente comprar, olha, tem uma Venom, brincadeira, tá, eu comprei com Roblox a Venom, então, né, mas hoje, meus caros amigos, vocês pelo título já estão entendendo mais ou menos o que eu vou fazer aqui hoje. Então, meu parceiro, vamos lá, o negócio aqui é o seguinte, o negócio aqui é o seguinte, 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 mano, eu tô querendo pegar o haki cororido, né, o haki cororido. Na verdade, eu quero fazer mais algumas coisas, eu sei que existem alguns métodos aqui, tá, neste mundo, no Oceano 3, onde a gente consegue pegar fragmento, por favor, comentem pra mim quais são esses métodos pra eu poder pegar fragmento, porque eu quero pegar o estilo de luta, eu não sei, dependendo, se tiver muito like nesse vídeo, eu solto o servidor pra nós começarmos a ir raid. Mas, ó, meus caros, o negócio hoje aqui é o seguinte, mano, eu tô querendo fazer uma coisa muito top, que é trocar a cor do meu haki, mas não é qualquer uma, mano. Quem é gamer de verdade sempre quis ter aquele teclado, aquele fone, tipo, até que igual eu tenho assim, ó, que fica mudando de cor, tá vendo? Isso, basicamente, o pessoal fala que é LED RGB, né, vamos dar aquele papo high-tech, papo telecurso, RGB significa red, green, blue, né, que são as cores do LED que fica mudando todas as cores. Eu ia falar aqui, red, yellow, blue, né, porque yellow é a cor coisa, mas eu não sei porque tem amarelo, enfim, mas é isso aí, RGB, tá bom? Então, é onde faz todas essas coiaiaba aí, ó, já estamos chegando aqui na tartaruga, e pra você que quer pegar o haki, é, rainbow, né, vamos chamar assim, que eu acho que rainbow é mais bonito do que qualquer outra coisa. Você precisa vir pra ilha da tartaruga, Floating Turtling, e, cara, eu tô assistindo Pirata que Estica, tá, eu acabei de terminar La Basta, agora eu estou, acho que no episódio 134, é, não tô assistindo porque não tem mais dublado, e, nossa, João, você não assiste legendado? Então, eu assisto, o problema é que, mano, eu simplesmente, é, assisto dublado, porque o dublado eu posso ir fazendo alguma outra coisa, eu posso ir upando e tal, quando é legendado você tem que simplesmente prestar atenção em 100% do anime. Então, né, tô dando uma esperada, mas, ó, mano, pra você pegar o haki colorido, você precisa vir aqui, ó, bem aqui, te aconselho a você fazer no level 2000, que é mais fácil, mas se você quiser fazer antes, você faz antes. E vem aqui falar com esse parceirão, ele vai lhe dar uma missão, essa missão a qual é derrotar o Stone. Pô, João, derrotar o Stone sim, mano, a partir de agora nós vamos derrotar todos os bosses aqui do terceiro mar, onde, basicamente, vai ter uma aqui, né, que eu acho que é a Miss alguma coisa, porque eu não sei qual é o nome dela, mas ela é a usuária da Kilo Kilo no Mi. Mano, toda fruta vai ter, toda fruta, todo lugar vai ter um boss, a gente vai ter que derrotar o boss e vai contando a ordem ali pra gente. O mais complicado vai ser a trans... mano, o mais chato vai ser a gente ficar indo, tá ligado, pros lugares. Porque agora, por exemplo, eu tenho que voltar lá pra ilha inicial, derrotar o Stone, que é o mais fraco, pra depois, né, e, né, a gente tem que ir, né, fazer o quê? Já estamos chegando ali, e eu vou chegar arrebentando o casco no Broide, no Broide, no Parcerito. Cadê? O Stone já tá aqui, e, ó, não vai ser muito, muito difícil de derrotar, não, viu, meu brother? Você aqui já é freguês, já do... da casa. Vamos arrebentar aqui, ó, ativar o... Vamos dar, né? Já vamos dar aqui do Black Lag, vamos lá. Aí, beleza. Cara, a Venom é muito boa, mano. Não tem como, né, parça? Vem cá, olha o dano que a gente tira, e a gente nem tinha se transformado ainda. Agora, se a gente finalizar aqui... Eu vou finalizar com a Venom, ai, que é pra gente poder pegar o... O... Caramba, mais fria. Tá, pera, vamos lá. E pronto, e, ó, a gente ganhou 100 fragmentos, olha que coisa legal, que coisa maravilhosa. Ganhamos 100 fragmentos, olha só. Demorou um pouquinho pra matar o Stone, mas agora nós vamos para o próximo. Só que antes de ir pro próximo, a gente tem que voltar lá e falar com o meninão de novo. Já estamos chegando no meliante, cadê? Cadê o bicho que... É só encontrar a árvore. Eu ia falar o bicho que estica, mano. Tô com tanta... Tô na cabeça tanto com o Luffy, que eu já tô até, né? E vamos lá, mano. Eu quero ver qual foi o seu próximo boss que ele vai falar pra gente derrotar. Ao todo são seis, a gente derrotou um, faltam cinco. Vamos lá pro próximo. Salve meu consagrado. Agora nós temos que... O Island Impress, né? Que no caso seria a próxima ilha, que a próxima ilha é a ilha ali das Indras. Acho que é assim que chama. Agora o negócio é ir pra lá. Ok, tô chegando por aqui, nem eu sei exatamente onde que é. Eu acho que aqui é um outro negócio, meu filho. Não, não é aqui não. Não é aqui não. Eu acho que é pra cá, pra arriba. Aqui, ó. Deixa eu ver se é mesmo. É você mesmo. Bom, não sei quem que é. Provavelmente logo, logo eu vou tá vendo aí um One Piece. Então, mano, já deixa eu fazer a brincadeira aqui, né? Ah, ela é usuária da Luffy. Vou terminar de usar tudo as habilidades do negócio. Antes de qualquer coisa. Toma. Nossa, sério que eu tava até agora sem o... O óculos do Doflamingo? Aí é tristeza, mano. Se eu encher essa furo aqui, vai demorar, hein? Ai, rapaz. Isso aqui machuca, hein, minha filha? Ah, agora toma, né? Vai acabar. Toma. Toma. Ih, rapaz. Tá com pouca vida. Quero finalizar com a Venom pra pegar coisinha. Morreu. E ó, agora deu 200 de frag, mano. Aí é bom, hein? Aí é coisa linda. Bom, agora só tá faltando 4, meu parça. 4. Acabei de chegar aqui na árvore, mano. Dentro desse lugar aqui fica o usuário da Killer Delmi, que é uma mulher, né? No caso. E ela já tá aqui. E, mano, já vamos dá-lhe dar derrotada, né? Já vamos dá-lhe no dá-lhe. Chama. Ô, louco. Mas, mano, eu ranquei, ranquei muita vida, velho. Sai. Ih, rapaz. Toma. Toma. Você não é tão brabo assim não, minha filha. É, aqui já tá ficando mais difícil, hein? Ela vai tomar? Ela vai tomar? Não, 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 não. Não, 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 não. Sai fora. Cara, eu preciso matar ela urgentemente. Senão eu vou falecer. Agora já era. Aí, meu papai. Aí e mais 300 fragmentos. Tô gostando. Tô gostando. Olha que coisa boa. O próximo, ele fica aqui. Aqui em Floating. Agora eu só preciso saber aonde. É... Eu sei que tem um que é dentro da porta. Será que é com você? Não, eu acho que ele é o... O level máximo ali. Mas não, não, não é ele, mano. Será? Não, não é. Captain Elephant. Tá, e aí? Aonde que esse filho da mãe deve estar escondido? Não faço a mínima ideia, velho. Na verdade, pelo que eu acabei de entender, Parece que os dois ficam aqui em Turtle Island. Esse daqui, ele tá na mansão? Ah, não. Não na mansão. Ele fica perto da mansão. Eu acho que deve ser alguma coisa aqui do lado, ó. Essa cidade inteira caída? Ah, não. Pera. Tá, deve ser alguma coisa por aqui. Ah, achei. Ele fica aqui, ó. Bichinho, cê vergonha. Vamos. Chegou seu momento. Vamos lá, beleza. Cara, eu arranco uma boa vida nesse formato de Hydra, mano. Isso é muito bom, mano. Muito bom mesmo. Ó. Já foi praticamente metade da vida do boss. Você não pode ficar marcando. Não. Aí é triste, velho. Puts, mano. Aí é triste. Vamos lá, chegou nosso momento final, velho. Se ele acerta mesmo, eu transformado. Mas ele vai morrer e pronto. Caramba, mano. Esse aqui foi difícil. Esse aqui foi complicado. Mas o que me deixa mais preocupado ainda é saber que tem um pior. É. Tem um que é o O do Borogodó, que é o último, mano. O último. Eu acho que a gente vai ter que derrotar ele, né? Se a minha lógica estiver correta. E além de tudo, acho que a gente ganhou uma boa quantidade de fragmentos, hein, mano. Vamos lá. Vamos ver qual é que vai ser a próxima ordem. É. A próxima ordem é matar o último. Lasca o pé do Pagareço. É, meu parceiro. Agora que é a complicação do rolê, hein, mano. Agora esse aqui é o Tinhoso, mano. Nossa, deixa eu carregar aqui no ataque de novo. Esse aqui é complicado, hein, mano. É esse aqui. Eu acho que esse daqui é o High Leg. High Leg. Acho que é assim que fala. Vamos lá. Vai, toma, bicho. Safado. Cara, eu vi que teve muita gente que comentou sobre ele no último vídeo, viu? Vamos me arrer de novo, velho. Não, mano, não. Ai, eu não salvei esse PowerPoint. Olha, eu não queria falar nada, não. Mas chegou o momento da revanche que esse bicho salafrai. Mano, vai ser agora, velho. Haki, óculos do Dofa, Black Leg e já vamos dá-lhe. Já vou ativar aqui. E já tomo a sequência do Bicudovski. Agora já tomo o Bicudão. E pão! Agora a gente já faz o quê? Já vem aqui. Ativa o Hackzeira. Já joga. E agora... Opa! Será que a gente desviou? Eu acho que não foi um desvio muito... Ok. Tá, já vou... Já vou me transformar. Já, já, já. Deixa eu só acabar aqui. E já vamos ativar de novo. Cara, falaram... Falaram pra mim que ele tem duas fases, mano. Se tiver duas... Tipo, se ele tem duas fases, aí vai ser treta, hein, mano. Ok. Já joga aqui. Já joga aqui. Beleza, tá tranquilo, tá tranquilo. Já toma do Bicudovski. Chutovski. Já ativa aqui. Vambora. Tá, ok. Já toma o... A furadeira. Ai, rapaz. Nossa, aí é treta, hein. Beleza. Tá tudo certo. Vamos lá. Já tomam o do bolão. Carambolão. Tá, ele... Nossa, agora... Agora encrespou com tudo. Como é que mata um bicho? Se já é difícil matar ele... Tem que matar duas vezes é o cúmulo, mano. Sai fora, mano. Nossa, o bicho veio muito louco, parça. Não tem como não, mano. Nossa, será que eu consigo chegar lá a tempo? Vamos embora. Não consigo chegar lá a tempo, não, hein. Vamos ver. Já ativa o haki. Óculos. Recupera a vida não, ó, safado. Toma. Não, 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 não. Não! Mano, ele é muito forte, velho. Não dá não, mano. Olha isso, velho. Mesmo que eu... Com o negócio ativo, só tomei ele do... Do... Do x-q dele, meu parça. Isso dá não, mano. Que bicho de outro planeta é esse, velho? Isso sim, ora, mano. Vamos logo. Sai fora. Ok. Toma do Biskudovski. É o Chutovski e o Biskudovski. Nossa, eu não desviei disso. Tá, já vou virar aqui o... O Megazord. Ah, chegou alguém aqui. Eu não pedi ajuda. O problema é que eu vou matar ele, mano. Vai, você tem que mandar aliado, meu filho. Ah, agora já era. Vem cá. Quero matar ele com a minha Venom. Ih, errei. E morreu. Ah, meu parceiro. Ah, eu ia conseguir matar sozinho, vai. E agora? Aonde será que tem uma luz... Ah, já tá coloridão. Já toma ali. Já toma. Agora o pai tá colorido. Nossa, pior que a gente muda a cor tudo junto, né, mano? Meu Deus do céu. Que doidinha. Nem acredito, mas no final dos cantos deu tudo certo. Mano, tá aí. Foi sofrido, mas pegamos o Haki colorido. Mas, rapaziada, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Se inscreve no canal. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.